Música Em cada foto, um pouco do trabalho realizado pelos fumicultores da cidade de Grão-Pará, no sul de Santa Catarina. Música As imagens fazem parte do trabalho de conclusão de curso da fotógrafa Natália Figueiredo. Ela nasceu em Grão-Pará, cidade com cerca de 6 mil habitantes, onde aproximadamente 300 famílias cultivam o fumo, uma das principais fontes de renda do município. Um trabalho pesado e sem férias, que começa com um plantio e passa pela colheita, secagem e armazenamento das folhas. Música Em época de colheita, que é no verão, no sol quente, eles precisam estar subindo morros, descendo em plantações gigantes, colhendo fumo. Isso é feito durante muitos dias, porque eles começam a colher de baixo, então até tu chegar no topo da plantação em si, do pé de fumo, leva muitos dias. E isso acaba sendo muito cansativo, porque inicia muito cedo, durante a manhã, e finaliza a tarde, toma um café na própria roça mesmo. Então acaba sendo muito cansativo. Natália acompanhou todo o trabalho realizado pelos fumicultores ao longo de um ano. Produziu centenas de fotos, retratando a rotina diária de quem tira o sustento das folhas de fumo. Selecionou 17 imagens para fazerem parte da exposição Manoca. A Manoca, ele é um processo da fumicultura. Ele é um molho de seis ou sete folhas que são dispostas, né? Elas são secas e depois são feitas uma manoca, que é um montinho com essas folhas. E depois dessa manoca são feitas vários fardos bem gigantes, que inclusive vai aparecer uma foto. E para daí depois despachar para as indústrias maiores, né? A exposição Manoca fica no Hall da Assembleia Legislativa de Santa Catarina até o dia 15 de abril. A visitação é aberta ao público. A visitação é aberta ao público.